Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, como vai você? Estamos muito felizes pela oportunidade de conversar contigo mais uma vez. Este é o programa Verdade e Vida, um espaço da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma instituição histórica e confessional no Brasil há mais de 150 anos. Sempre levando a Palavra de Deus até onde você estiver. Nosso objetivo é levar uma Palavra que faça sentido à sua vida. A vida é cheia de surpresas. Umas boas, outras nem tanto. Quando tudo vai bem, sentimos-nos realizados e seguros. Mas, e quando tudo vai mal, o que fazer? Há alguém para nos socorrer? Alguém nos ajudará? Na mensagem de hoje, pregada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, o assunto está relacionado aos dramas da vida que nos deixam aflitos e angustiados. Na crise, geralmente somos assolados por uma angústia terrível, chamada de angústia do inferno, que pode nos levar ao chão. Neste momento, permita uma sugestão. Pensa em Deus, olhe para Deus, fale com Deus. A Bíblia diz que Ele ouve, inclina o seu ouvido e ouve. Ninguém está livre dos maus momentos, mas aqueles que conhecem o Senhor têm a sua voz ouvida nos céus. As súplicas chegam através de Cristo, somente pelo intermédio de Cristo chegam aos ouvidos de Deus. Ele, em sua compaixão, justiça e misericórdia, vela pelos simples com o livramento, conduzindo a nossa alma ao sossego, porque a sua generosidade é sem limites. Estamos apresentando Verdade e Vida. Voltamos a apresentar Verdade e Vida. Hoje eu quero tratar com você sobre um tema extremamente sério, grave, mas muito oportuno para o seu e para o meu coração. Eu quero conversar com você sobre angústias do inferno. E quero basear esta palavra no Salmo 116, verso 3. Quando o salmista expressa a sua dor, a sua angústia profunda, e como ele resolve, como ele sai desse caudal de sofrimento. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida. Talvez você esteja sendo açoitado rigorosamente por uma enfermidade séria, crônica, grave, que está deixando você com o corpo abatido e com a alma acabrunhada. Talvez você esteja vivendo um momento difícil no seu casamento. A crise se instalou, o amor parece que está murchando, a insegurança, lidando talvez até com a infidelidade do seu cônjuge. Você está com medo, o futuro é sombrio, seus filhos estão desesperados, você não sabe o que fazer. Talvez você esteja lidando com uma crise financeira séria, seu patrimônio está sendo minado, você está com medo do que vai acontecer amanhã, inseguro, incerto, tem contas para pagar e não sabe como saudá-las. Isso está apertando o seu peito, trazendo uma profunda angústia para você. Talvez você esteja angustiado porque alguém decepcionou você, alguém traiu você, suas expectativas foram frustradas, sua alma está gemendo de dor, e você não sabe mais o que fazer, são noites sem dormir, a depressão enfiando em você seus tentáculos, suas garras, e você entrou num processo de profundo desespero existencial. Eu quero trazer a você a situação do escritor do Salmo 116, talvez foi o profeta, foi o rei Ezequias, alguns estudiosos o atribuem a Ezequias, ele estava vivendo um momento amargo da sua vida, ele tinha enfrentado uma crise política gravíssima, de uma tentativa de invasão no seu reino, por parte da Síria, e Deus milagrosamente o havia livrado daquela conspiração contra o seu reino. Agora o rei está doente, e doente para morrer. Deus mandou o profeta Isaías a sua casa, dizendo, põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás, e não viverás. Agora o rei, com tanto dinheiro, com tanto sucesso, com tanta fama, vive a instabilidade da vida, à beira da morte. E é nessa hora, que ele se volta para a parede, chora copiosamente, pede a Deus clemência, misericórdia, e Deus poupa a vida dele, e estende os seus anos por mais 15 anos. Então diz os estudiosos, que ele compõe o Salmo 116, escreve o Salmo 116, exatamente para contar a sua experiência. E ele diz assim, eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz, e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma, compassiva e justa é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelo simples, eu estava prostrado, e o Senhor me salvou, volta minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, e cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Este homem vai confessar que ele estava cercado por laços de morte, armadilhas terríveis, o resultado é que explode dentro dele uma angústia, uma angústia, e ele adjetiva essa angústia como angústias do inferno, é como se o inferno estivesse mudado de endereço, estivesse instalado no próprio peito dele, angústia que vem para ficar, e ele diz, as angústias do inferno se apoderaram de mim, e o resultado disso, ele diz, eu caí em tribulação e tristeza. O que fazer nessas horas? Este homem faz a única coisa sensata, ele diz, então eu invoquei o nome do Senhor. Quando a coisa fica complicada para nós, quando a gente se sente num beco sem saída, quando a nossa alma geme de dor, a única direção para olhar é para cima, é para Deus. Quando você se volta para Deus, você descobre que Deus é compassivo, que Deus se importa com você, que Deus não é indiferente à sua dor, às suas lágrimas. Esse Deus não é apenas o Deus compassivo, Ele é o Deus que age em seu favor, para libertar você, para quebrar as algemas, as amarras, para aliviar o seu coração, para trazer resposta para as suas perguntas, para trazer solução para as suas angústias. O salmista confessou, Deus é o Deus, que livra minha alma da morte, que livra os meus olhos das lágrimas, que livra os meus pés da queda. Ele oferece libertação espiritual, Ele oferece libertação emocional, Ele oferece libertação moral, Ele é o Deus que traz um tempo novo de refrigério para a nossa vida. Esse salmista, a partir de agora, ele começa então a fazer compromissos com Deus. Ele diz, eu vou andar na presença de Deus. Segundo, ele diz, eu vou invocar o nome de Deus. Ele diz, eu vou amar a Deus com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu ser. Ele diz, eu vou cumprir os meus votos na presença desse Deus. Eu vou viver para a glória dEle. Ele vai ser a razão da minha vida a partir de agora, porque Deus arrancou do meu peito as angústias do inferno e colocou nos meus lábios uma música nova, uma nova razão para viver. Eu vou amar este Deus enquanto eu viver. Eu vou invocar o seu nome. Você pode fazer o mesmo. Deus pode tirar essa angústia do seu coração. Deus pode perdoar os seus pecados. Deus pode dar a você vida e vida eterna. Você pode experimentar a intervenção milagrosa de Deus na sua vida. E a partir de hoje, você pode experimentar a doçura do perdão, a alegria da salvação, a segurança da vida eterna. Eu quero orar em seu favor. Quero apresentar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Pai, aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. e faze neles o milagre da tua graça salvadora, em nome de Jesus. Amém. O DVD e CD com as mensagens Deus não está morto e angústias do inferno já estão disponíveis. Acesse verdadevida.org.br e faça o seu pedido. Ou se preferir, ligue para 0800-119-105, de segunda a sexta, no horário comercial. Você não acha que deveríamos veicular esta mensagem, este programa, em outras emissoras, em outros horários? Por isso, nós gostaríamos que você fizesse parte do Ministério de Evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil, através do programa Verdade e Vida. Você pode ser um parceiro em missão. Entre no site www.verdadevida.org.br. Clique em Contribuir e faça seu cadastro colocando seu e-mail e senha. Gere o boleto de contribuição, pague em qualquer agência bancária. E você, querido pastor que está nos assistindo, colega de ministério, faça o cadastro em nome da igreja que você pastoreia e com o apoio dos seus presbíteros, ajude-nos neste Ministério Evangelístico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso você não tenha como acessar o site do programa Verdade e Vida, tome nota do nome do banco, o número da agência e o número da conta que aparecem agora no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3. Conta corrente 7000, dígito 9. No Banco Bradesco, agência é 553, dígito 3. E a conta corrente 68000, dígito 1. Saiba também como receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia. Você pode ligar para o 0800 119 105 em horário comercial de segunda a sexta-feira. Podemos contar com você para ser mais um parceiro em missão? Espero que sim. Desde já, muito obrigado e que Deus o abençoe. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto